No Vale do Aço, a polícia militar prendeu o homem que esfaqueou 11 vezes a mulher de 31 anos. O suspeito é o marido dela, de 36. Sabrina Gomes Moura foi encontrada sem vida em cima da cama onde o casal morava com os filhos, no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. O repórter Miguel Brás está de volta e vai responder para a gente, entre essa e outras perguntas, onde esse homem estava escondido, Miguel? É isso mesmo, Saulo. Oséias Pereira Ribeiro, de 36 anos, foi preso na manhã desta terça-feira em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Como foi dito, ele é acusado de matar a esposa dele, uma mulher de 31 anos, com 11 facadas. O crime, que ganhou repercussão, aconteceu no último domingo no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. Portanto, a polícia militar começou todos os trabalhos e recolheu algumas informações. O homem estava foragido desde domingos, ou seja, o dia do crime. Portanto, a polícia recebeu informações de onde ele estava, representou pela prisão dele e a justiça expediu o mandado de prisão. Como dito, ele foi preso na manhã desta terça-feira. A vítima, que tinha 31 anos, tem três filhos com o acusado. Sabrina foi sepultada na manhã desta terça-feira em Coronel Fabriciano. E, de acordo com as investigações da Polícia Civil, a motivação para este crime seria ciúme, Saulo. Aplausos Aplausos Aplausos